Ah, Samarie Demun não, mano Não, eu vou de novo de reconhecimento Não, demorou Não esquece, é um funkiano É muito, mano, você comando esse cara, tipo Diga que esse time aqui não é tão ruim, tipo, mano Mas, mano O cara A americana agora Eu vou ir Vou ir voar? Eu vou ir full direita lá Ah, sim Apesar que aquela cidadezinha Pegar aqueles que Mano, eu vou dar a volta no bagulho todo Nada, americano, sai fora Olha lá Olha o comandante O comandante E aí, comandante Não tem comandante não, filho O comandante Ah, do Do bagulho Eu te falei um dia Eu te falei um dia Você vai tá fudindo, cara Eu fui formando Ah Trocou Schneider Majeski Ah, o comandante O comandante O comandante O comandante O comandante eu vou tentar ficar lá na se a gente pegar aquele meio vou tentar ficar lá na em campos do sul lá não cadê deixa eu ver ó dos campos tem um avião tem um bom spawn aqui tá falando ok ou aqui tem um murinho que tá para subir em cima não ali nas costas dos cara que tem um murinho que tem os fogo de munição lá tem um avião ali ó e a mãe aquele avião lá é manjado e não tudo nesse mapa já manjado esse mapa aqui foi jogar ligeiro mano esse mapa é o mapa dos tanques esse é esse o da neve lá foi tem um mapa que é mó delicioso jogar de anti-tanque cara com mina mano acho que é Utah tá ligando não Utah é guerra é quase o mesmo mapa a diferença tipo um vai ter a igreja na direita ou ter a igreja no meio não Utah não tem greginho tem cara tem uma igreja na direita do lado direito do mapa tem uma igreja tem umas casas quebradas não tem uma igreja então não no começo do mapa tipo já no do meio para cima o caminho chegou ali já dá para ir já consegue já consegue isso consegue mano e aí e aí e aí ele foi diferente ele não construiu na casa que é onde todo mundo não não beleza não tá certo não tá certo é uma coisa que eu também não faria e isso também é uma coisa que eu não falei você tá ligado e eu não faria mas Rodrigo falo e aí eu tenho um inimigo da área ela também porque eu não virar já tem já tem que né você acha que não e aí também acho que tá na área aí porra para virar o bovinho aqui caminhão aqui caminhão aqui ferrou agora eu te falar foi o caminhão de tropa mano cara pelo caminhão é lá que retardado da porra ali tem um muro ali não quebra tem é cerca é cerca vivo e se o cara já tivesse chegado aquele caminhão ali mano não era nosso é bom tá contestando aqui então tá de boa eu tô virando eu acho que eles não estão indo da bandeira aí boa tem um milharal aqui velho que não me dá uma olhada aí para ver se não tem aqui não vai ter não eu vou tentar chegar nas costas cara tá ligado que tem uma muretinha essa parte aqui ó dessas trincheiras aqui ó fica caro aquele caminho ali vai se ferrar aqui ó aqui fica caro não é de frente com a bandeira praticamente então ali naquelas trincheiras ali ó vem aqui ó sim 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 o pai eu tô vendo bastante cara a gente tem um cara por trás e eu não tô passando aqui no youtube o tanque você não consegue pingar é inimigo é o o direito na esquerda calma aí vou pingar ele então ok dá um puma e a mãe e aí 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 e tem mais um milharal deve ter alguma coisa e aí e aí e aí e aí e aí 2 me 30 e aí a mesma mais próximo já ia apesar de 3 caras que pariu Esse aqui é o nosso aqui foi pro saco? Não. Não sei não. Foi o... Suí do Puma. Ó! Marcação inimigo. Ali, ali... Do lado do Puma. Um pouquinho pra frente. Estou metido na minha esquerda. Ah! Estou dentro das copas. Um tanque. Matou o carinha que estava aqui perto. Um tanque aí? É um tag. Meu ping. Espera aí. Invisou. Hum... Tá. Contagem na vaga da minha esquerda. Camerado pro seu lado. Vou tentar pegar a casa aí. Ai! Leve te desceu. Leve te desceu. Peguei, peguei, peguei. Já tem esse cara que matou. Já está com um spawn ali. Um tanque. Estou dentro da minha direção. Estou... Estou dentro da casa aqui, ó. Estou dentro da minha esquerda. Au... Ela tem o pu Frei. Não está indo subir para trás. Abre a porta no chão! 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 Eita viram! Abre a porta no chão! Porém que faz e respõe... Não... Tem o tanque aqui, ó, mirado em você! Vou pegar aqui Tem cara aqui Ai também Não, tinha sniper em cima do telhadinho Eu matei e tinha um outro Cai em algum canto ali que eu não consegui entender Eu coloquei o rádio aqui Mano, mas tinha um tanquinho leve e mirado aí Não, ele tá andando Ele tá atrás da parede agora Ele tá atrás da parede agora Vamos lá Deixa eu tirar o snap, falou? Tem atrás, tá? É, nossa casinha aqui Acho que nem pulha, mas não precisa progredir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma aí Vai na moita que você pega o cara Gente, tem dois tanques aqui, aqui com a brava Tá vendo mais outro tanque Tá vendo mais outro tanque Tem dois tanques, tem dois tanques, tem dois tanques Ah, mas eu tô aqui no meio dos arbustos Ele vai tirar Ele vai tirar Ele tá passando quem é que tá atirando nele Acertou 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 Ainda vivo. Ai, tomei bem. Aonde? Você não ouvi tiro não? Não ouvi, mas... Tá vindo outro tanque aqui. Ainda não. Cara. Não, não, por Deus também. Mano, aquela OP ali tá boa, mas velho... É, com o Tiger aqui do lado. Tiger tá tirando aqui. Tá na minha frente, velho. Ainda tô correndo. Vamos ver. Vai, coloca o... Não. Nossa, pegaia. O cara tá mirado em você, velho. Corre e coloca o bagulho em algum lugar. Cara, vê se você acha algum AP deles aí Cara, eu morri Cara, era pra você ter vindo pra trás Mano, não dá, eu pego ali nela Eu não era metido a frente Ela me deu um susto Eu vou mais aqui Eu vou tentar dar a volta e colocar um Então tá aguindo pra vocês aí O cara tá com o P aqui atrás Tá destruindo Preciso de ajuda Eu vou reposicionar o seu raio Tem 20 segundos pra colocar o seu raio Tem um cara aí na sua direção Ele é um tiro aqui pra dispersar Dois Peguei um Mais ou menos aí Tô dentro da moita aqui Eles não conseguem me ver não Prazer de se mover ou atirar Eu ia atirar, mas... Acabou de virar ali em cima Tá fazendo a gente, tá fazendo a nossa atenção pra eles Tô dentro da moita Tá, cara, eles estão com um bagulho ali atrás Tá 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 deitar aqui no mínimo A ali vai dar muita goela, tá ligado? Tem veículo vindo, caminhão? É É Mas algum lugar já está aí só Uhum Ai, caralho Achei ali Achei ali Achei ali Não consegui loucar Não está ali Matou? Não Vivo Peguei Não Não Eu vi ele vindo uma traca de polícia de vinte Para a rua Na rua ou não? Eu estou aqui no meio do agosto para ele não me ver Ele está para cima Peguei 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 os dois Onde está o pé deles aqui Está aqui Matei Onde estava o pé deles Pinga 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 Aqui Aqui Vou matar como Eles estão dando um tanque Estão apelidos ali É um tanque Continua ou vamos tentar isso aí? Continua a não ser daí para trás É, vamos continuar Temos que os caras não me vejam de longe Vou tentar chegar na garração deles Está alguma coisa ali Mano, quer tentar entrar em bandeira? Acho que não vai ter ninguém Os caras estão tudo para cima A gente tenta Quero ver se não tem Verso uns caras por aqui Em algum tempo Estava recolhendo Dá para pôr mais aqui para trás Aqui ó, tem uma casinha aqui Ah, mas casinha é muito mais jato Essa casinha que a gente coloca é mais jato Tá ligado? Só colocasse no milharal Tem milharal na esquerda ali Vou colocar aqui a marcação de mata ali Não sei se tem visão Você vai ver a casinha Ainda observar Aqui? Marca o ponto mais ou menos A gente vai cair Faz uma marcação para mim Porque essa casinha aqui é muito manjada Tá ligado? Quero ver se tiver mata aqui atrás Vou pular, calma aí Deixa eu dar uma observação Dá um minutinho Que susto de folha Deixa eu ver se os que chegaram Achei eu, que Deus Só um pinga ali Um pinga que dá nada O que é? Eita Passou dois Não vou matar Eu posso construir aqui Porque aqui tem vegetação Na frente não tem Mas você acha que estamos perto Ou que a gente não está perto? Beleza, só enviar aqui onde eu estou Construir não tem Hã? É É Tem inimigo pela parte da nossa reserva Tem inimigo pela parte da nossa reserva Beleza Beleza Eu tenho um caminhão Eu tenho um caminhão que você mata o cara e o cara deu de volta Estou aqui nos processos dos cara, velho Tem que ir lá Ali num caminhão Acabou não, acho Nossa, velho Muita gente no miliarau Tem que entrar No miliarau Tem que entrar Tem que Espera aí Espera aí É Gente, o Ertan acabou de ver O Ertan acabou de ver Ali na baca era bravo aqui é um cara, é um cara que não precisa nascento, tá? Os cortes ou o de fly? Corrê tá caindo, gente, precisa agitar mais gente dentro da área Ai, tomei, velho Nossa, na hora que eu li pra trás Tá Onde vai? Vamos tentar, vamos tentar dentro da área de campos Ó, eu vou fazer uma estratégia meio ousada Eu vou tentar entrar na área de campos Pra dar uma recuada, tá? Pra poder avançar e ser um por em cima A marcação de OP da Brava confere, tá? Tem um OP ali Não, já... Qual? Já atirei, já atirei E aí Opa E aí Opa para a direita ali não entra na área vamos ver se a gente acha não eu quero colocar o nosso rádio mano essa garça aqui vai muito forte lá na frente ainda então o que a gente vai fazer a gente vai entrar um pouco na área só para os caras que estão recuando a gente fez a última, você lembra? para dar uma recuada o comando já falou você acompanha em cima, arruma tudo certinho o alfabeto do bagulho e depois ele vai avançar agora que eu quero chegar ali na marca da bravo na minha marca da bravo, para ver se tem um milharal ali para conseguir a garça, tem um milharal e garça, ele merece o milharal que ele quer não tope velho não tope se tira perto aqui, quanto nodo? tinha um monte de nodo aqui é destruindo aí que eu vou ver se tem algum lugar aqui os caras me mataram vindo daqui então eu vou mape para cá gente vai para rua aí e aí Willy, para cá eu mudar aí e voê? puta mano, eu vou precisar de ser em plim da área rapidão ahn, nada que ver voê comer um dano aqui Espere um pouquinho, espere um pouquinho que eu vou confirmar se ele dera ali, pra conseguir deraar. Ah, manda na Alpha, tá. Tá, tá, beleza. Não, Alpha, beleza. Marcação da Alpha fica susto. O Alpha é essa marcação de avanço aí. Ah, tá, beleza. Ali ó, onde o Alpha montou. Comendo suprar eles aqui. Tem que entrar, tem que entrar, tem que entrar. Tá entrando. Já tá, já tá, já tá, já tá. Tá aparecendo os caras de opção que eu vou ir. Nossa, o Garry sentiu eles aqui. Isso aí, isso aí, isso aí. E o Deus, que mit. O Deus, que mit. O que? O que? A Pai. O que? O que? Caralho, eu me movi, velho. Comecei a me cuidar de novo. Estou trisnotes daqui já. Ah, que louco isso. Estou com ele muito limpo para te sugerir isso, velho. Uhum. O que está caindo? O Alpha, só vai você cair no seu ataque dos campos, tem um limpo lá. E vai você só construir a Garrison. O Alpha tem inimigo aí porque eu acho que não tinha inimigo aí, hein? Eu acho que não tinha inimigo aí. Ah, estou pegando, perdendo o ruído lá, né? Fazer os caras aí pra nós eles. Vem que eu peguei a trânsula. 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 Vamos tentar se ligar a trânsula. Não tem nenhum bombardeiro, alguma coisa pra entrar aí não? Pô, puta. Estou indo essa direção, hein? Peguei o cara que estava aqui. Passagem. Um carzinho aqui, chave, hein? O que é nóis. Boa, Alpha, boa. Bota Garrison, os caras lá. Faz marcação aqui. Onde? Vamos tomar na trânsula크�all. Vem sim, vem sim, vem, vemiiiiiiii- Ai, tirou nas minhas costas Tinha nas minhas costas Ali Já tem inimigo, já tem inimigo aqui Peguei a minha magração Magração brava Aqui, cadê você? Peguei uns caras que estão nacionando agora Entra na bandeira Entra na bandeira Entra na bandeira Entra na bandeira Ele não tentava muito nas costas Tô marcando a guarda da frente Batei a headshot Caralho, mano, eu tô muito headshot velho A gente vai pegar Alex, a gente vai pegar Alex Já vem todo mundo da casa, já vem todo mundo da casa Já vem todo mundo da frente Vem ficando com os máximos que tu da gente Gente, olha o ptc Alguém tem supai, olha o supai A gente vai para o supai Já vai para o supai Já Envia um supai Para a gente Nodo de defesa Se tiver conta Tanque voltando Tanque voltando Tag Meu tanque vindo para cá Tanque vindo para cá Tanque vindo para cá Gente, consome mais nodos aí, por favor Eu até faço a marcação de dar bônus Qualquer lugar que tenha uma montanhazinha Um risquinho, dá bônus É, aí tem que Cada um de todo o mapa Um risquinho Uma corrida com um risquinho Uma corrida com um risquinho em cima Só fazer um relevo Ali dá bônus Dá um, dois, três Contra mais É, então É lindo, é tipo Tive o manual do jogo Também Ah, tem que me matou Tá Tem um spawn nosso aqui atrás Oi Opa Beleza Acho que a gente vai precisar de mais um Aqui são São 50 Eu já vou nascer lá na coisa Lá perto da base deles Para trabalhar Boa, boa, boa Só precisar de espaço Calma aí Pronto, pronto, pronto Boa, de boa Não, só precisar de espaço Ó A garrison de defesa já foi construída Preciso que o pessoal venha pra cá E precisamos Hum Precisamos de anti-tanks lá Precisamos de anti-tanks pra defender campos Já tá indo pro próximo ponto deles aqui Fazer um Tá É Os caras já estão defendendo legal aqui É Os caras já estão defendendo legal aqui Tá 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 Desmocar Consegue mandar um recall em campos? Não precisa Manda na horizontal Ô A garrison caiu aí A garrison de campos caiu 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 vindo pelas costas Campos vai cair Altair Mano... Porra desse estanque do carai que não avança velho Meu Deus Eu vou nascer... Eu vou nascer Tem muita empataria pro morar assim Não tem inimigo vindo das costas Peguei um Peguei um Andando ali baixado Ai me matou velho Pegou o cara que ta no campo aberto? Não não Na direita Taí 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 O celular viata Eu não mas... Eu vou fazer o que? Nasce dentro de Campos Gente precisa que o pessoal vai pra Campos Campos vai cair antes de pegar ai Campos vai cair antes dai Não mas não da pra voltar todo mundo não fi Só se o cara da Deploy Não... Dois squad tem que voltar Quem morrer nasce em Campos É o Tiger aqui velho Sai 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 porra Trava não Ah velho tem uns cara chegando mano E aí Peguei Nosso Rádio ainda ta bem? Nosso Rádio caiu Não, Nosso Rádio é aero fi Se o cara deve sozinho Nosso Rádio Ah, velho, tem cara com spawn ali no meio dos matagalos, né, Guilherme? Como? Sério? É, tá com um mau pezinho ali, o cara me matou dali. Tem que ser pela lateral, Tiger pela lateral ou pra parte de baixo. Muito inimigo vindo pela esquerda, muito inimigo vindo pelo West, vindo por W. Ah, tomei, velho, nasci morrinho, mentira. Não, não, nasce aqui no negócio que eu coloquei, nasce onde eu coloquei. Caralho, velho, tem três tanques ali, mano. Bom que os caras não conseguem ter visão desse tag, velho. Ah, moral. V harm, bem. Vámon, vamos! Vámon, undibus! Já, já, já. o é o 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 a gente tem que destruir aquela linha forte deles ali da rua o o então então a linha forte deles ali da rua tem cara mano a gente vai ver que você só nasceu ainda não eu preciso ser nossa logo vai o 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